Olá, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo, com mais informação aqui no meu canal. Hoje é uma pergunta, na verdade, passar uma informação para vocês, que eu me preocupo muito, eu sou uma pessoa que eu gasto muito com dinheiro, com livros e com cursos, eu realmente invisto pesado nisso, tá? E com o tempo, e por gostar e por dar aula a mais de 14 anos, 14, 15 anos, eu me preocupo muito em saber escolher um bom professor, e às vezes eu erro. Então, eu gostaria de ajudar vocês, como vocês podem fazer para escolher um bom professor. Nós temos que parar com uma mania, que todo mundo faz isso, eu faço isso também, que é de achar que a pessoa que faz algo bom vai ser um bom professor. Ah, o Ronaldinho Gaúcho joga bola, ele vai ser um bom professor. Ah, o cozinheiro do restaurante tal vai me ensinar bem gastronomia. Ah, o mágico vai me ensinar bem mágica. O administrador vai me ensinar a administrar, o contador vai me ensinar a fazer contabilidade. Não, por quê? Ensinar é uma coisa, fazer é outra, bem diferente. Quero dizer com isso, o que nós temos que entender? Quando a pessoa faz, talvez ela faça aquilo de uma forma tão inconsciente, que ela nem sabe como que ela faz. É comum tu perguntar para alguém, cara, como é que tu fez isso? E a pessoa diz, sei lá, fiz. Ou fala só duas informações, fiz isso e isso. Quando, na verdade, ele fez um monte de coisa que ele não lembra, para ele é tão natural fazer aquilo. Eu vejo muito isso em atividade física. Agora, quando uma pessoa é um bom professor, ele está preocupado com todo mundo. E eu ensino já faz mais de 15 anos, como eu falei. E eu tenho um pensamento bem bacana. Hoje eu dividi com um colega no curso que eu estava fazendo. Eu disse para ele, cara, quando eu monto um curso, eu penso assim. Qual a pessoa mais perdida que poderia vir no meu curso? E eu monto o curso para ela. Se ela aprender, os outros estarão voando. O que é isso, perdido? É preconceito? Não. É comum a gente, sei lá, eu dou um curso de dança, por exemplo. Eu dou um curso de inglês ou dou um curso de artes marciais. E eu estou preparado, estou acostumado a lidar com gente que já dança, que já luta e tal, que já fala inglês. E então eu monto um curso meio vago, assim, porque as pessoas já vão ter uma noção, as pessoas já vão saber o que elas querem. Quando, na verdade, talvez quem aparece para fazer o meu curso são pessoas que não têm noção nenhuma daquilo. Então eu tenho que pensar o curso neles e a partir deles chegar naqueles que já estão voando. Ensinar nos traz muito aprendizado, porque tu tem que pegar aquilo que tu sabe e transformar em uma forma que tu possa ensinar. E isso muda muito, isso me ajuda muito. Sem falar que a pessoa que ensina, ela ama. A pessoa que ensina, ela ama porque o processo de ensino é muito complicado. Não é simplesmente fazer. Você tem que fazer, tem que pensar em como é que o outro vai agir, tem que saber como é que você vai tirar as dúvidas, tem que ser educado, não pode ser grosso, então tem bastante coisa. Então só para dar uma dica, caso vocês forem escolher um curso, parem de ficar procurando selo, parem de ficar procurando o nome da instituição. Procure quem é o professor. Cara, quem é o professor? É o fulano? Eu tenho como conhecer ele pessoalmente? Ah, não tenho, porque ele vem uma vez por mês no Brasil, ok. Eu tenho como conhecer ele, como conhecer o trabalho dele? Tenho como ver um site? Tenho como ver, tenho como falar com alguém que já fez aula com ele? Se a pessoa disser, claro, ele tem um site, já tem 300 vídeos, já tem 200 conteúdos lá. Ele tem 30 alunos formados, entra lá e fala com algum deles. Isso iria te ajudar muito. Porque daí tu vai ver realmente se tu sabe, se essa pessoa sabe ensinar ou não. Eu tenho uma dificuldade, na verdade, para aprender coisas. Como eu ensino, eu acabo sendo chato. E eu preciso aprender a partir de um método. Quando eu vou aprender alguma coisa, eu pergunto, cara, tu tem um método? Sim, eu tenho um método. Então, ótimo, eu faço aula contigo. Se a pessoa disser, não, eu não tenho método, na verdade eu faço meio assim, não me serve. Porque o método, ele vai me mostrar exatamente todas as etapas, sabe? É tipo aquele joguinho que a gente jogava de tabuleiro quando era criança. Ah, pule cinco casas e faça tal coisa. Agora, pule mais duas casas. A resposta for sim, você volta a quatro casas. É assim que tem que ser. Ah, eu vou ensinar alguém a dançar, ok. Então, a primeira coisa que eu tenho que passar para a pessoa é entender o que ela entende no corpo dela. Depois entender o que ela entende na música. Depois saber o que ela considera como dança. E depois ensinar algum movimento, né? Simplesmente dizer, cara, me copia e vamos lá. É diferente, tá? Então, só para ajudar os amigos aí que gastam, como eu, que investem, como eu em curso. O que seria interessante para vocês não estar mais gastando, né? Não jogando fora dinheiro. Porque, né? Estamos numa época complicada e gastar dinheiro não é tão interessante, certo? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até mais. Valeu!